Boa rapa, Baruel na área aqui falando Aí, tô aqui na fábrica do meu amigo Zé do Mago Tá vendo esse pedacinho de madeira aqui rapaziada? Isso aqui ó, vai formar uma carretilha Agora como? Ó, se liga o trampo que o cara dá Vou pegar aqui pra vocês verem ó Olha lá, vai colando pedacinho por pedacinho ó Tá vendo ó? Vocês acham que fazer folha corte e recorte é difícil? E na madeira? O cara tem que ficar medindo uma por uma, colando uma por uma Ainda vai mais uma camada em volta ainda Certo? Ó, essa aqui ó Se liga, esses pedaços de madeira aqui ó Ele tá fazendo aquelas folhas que é tradição né mano? Nunca pode faltar Vou pegar a carretilha que ele já tá fez uma tampinha aqui já, peraí Ó, essa aqui é a parte da frente da carretilha A folha que não pode faltar da Inglaterra, tá vendo rapaziada aí ó Ó, esse é o processo ó, colar pedaço por pedaço Entendeu? Ainda vai colar todos esses biquinhos na outra ali depois Ó, essa aqui é a parte da frente que ele tá fazendo Certo? Ó, isso aqui ó É tudo nesse mesmo sistema ó Colado pedacinho por pedacinho ó Tá vendo ó Olha quantas aqui já tem pronta ó Ó Só carretilha show mano Ó Aquela ali ó, foi o que eu postei esses dias aí ó Pra vender Ele tá pedindo nela Quinhentos reais Se ninguém comprar ele vai tacar fogo Aqui ó Ó Todas aqui ele tá preparando aqui ó Duas pilha ó Se liga Ó Ó É uma mais bonita que a outra aqui mano Tô ficando louco aqui já ó Ó Falou o que ele vai fazer Se ninguém comprar Ele tacar fogo em tudo Brincadeiras à parte Aí O velho aqui é zica mano Aí Tá vendo ó Aquelas ali são as tradicionais Já pintadas né Aqui ó Deixou o mostruário aqui ó Todos os tamanhos Ó Todos os tamanhos que ele fazem aqui ó Ó Faz exclusiva também Ó Aqui ó Tem outras aqui também que ele tá fazendo De acomeia ó Certo? Tem mais duas aqui de acomeia Que ele tá fazendo E eu peguei ele ali Fazendo uma ali Tá inventando Tá nos pedacinhos ainda Depois que tiver pronto Eu mostro pra vocês É isso aí rapaziada É nós aí Carretilha aqui ó É no Zé do Mago Baratinho Carretilhas Mago There you go There you go There you go É no Zé do Mago